Eu sou do projeto político, isso é uma definição do partido. A partir da definição do nome, isso aí tudo se recompõe. A minha posição dentro do partido, ela é de saudade. Eu não tenho essa pretensão de obter qualquer que seja o cargo. A minha missão é contribuir com o projeto e com o partido. É isso que eu vou fazer, independente do nome. A nota de João foi muito clara, junto com o Ronaldo Barbosa e, é lógico, com alguns dirigentes partidários. A avaliação aqui no momento é como está na nota. É muito difícil, a gente tem uma necessidade muito grande de compor os quadros do governo numa reforma administrativa que está aí e o Ricardo precisa, logicamente, observá-la. A gente tem uma necessidade de João no governo e o único motivo é esse. João continua firme, vai estar também contribuindo com esse projeto e a gente vai ter aí agora uma definição interna. No tempo correto, a gente já construiu uma grande caminhada e, é lógico, a substituição do nome não atrapalha em nada. Tchau!